E aí galera do canal Gustavo Gameplay, tamo junto aí pra mais um vídeo aí Desta vez aí mais um tutorial, dando as dicas aí pra como você conseguir aí até 300 inscritos por dia Ou mais dependendo aí do seu esforço, tempo e paciência né galera, o que eu não tenho muito né Tá aqui um aplicativo ao qual você vai conseguir esses 300 inscritos por dia Lógico que você vai ter que fazer alguns procedimentos que eu vou estar ensinando Pra você estar podendo ganhar e obter esses inscritos e também views e likes aqui Até mesmo comentários galera, você consegue obter aqui neste aplicativo Beleza, vamos lá É o seguinte, aqui ó, você vê que aqui tem, aqui é na questão de views Aqui é o subs, se você reparar nos subs aqui galera Deixa eu subir um pouquinho a mais aqui Tem esses vips, certo? Esses vips são pessoas que chegaram a comprar as moedas aqui desse aplicativo né Esses que já usam outro tipo de aplicativo, tem essas questões das moedas Que você pega as moedas e troca ali pro inscritos Vamos supor aqui ó, se você olhar aqui É, vamos supor aqui que essa pessoa aqui ó Esse, tá pagando 15 moedas, tá vendo? Aqui ó, 15 moedas, você clica nele, certo? Se inscreve, ó, que aqui eu já estou escrito nele, certo? É, vamos falar a questão dos vips, os vips é o seguinte Pra você ser vips, você precisa comprar algumas moedas Que seria aqui no caso, eu comprei, tá? Porque é interessante o vip Porque você fica sempre aqui no topo né Você vai lá, é, adquire moedas No caso aqui, se inscrevendo em canais Dando like em vídeos, pra você tá ganhando essas moedas Pra depois você tá trocando aí pros inscritos, likes Ou até mesmo comentários É, então Você vai e, e, e Vamos fazer um teste aqui Pra vocês verem como é que funciona mais ou menos Vou pegar esse aqui que tá pagando só 10 moedas, ó Certo? Provavelmente, quando acontece isso Provavelmente eu já sou inscrito do canal Esse tá pagando 20 Caramba, será que não vai ir nenhum? Fazer esse teste Vamos lá, parece que agora vai É um aplicativo que é simples de fazer um pequeno cadastro Às vezes vai vir aí, ó Comercial Né Comercial chato Você vê que aqui eu ganhei, eu gostava É eu Agora mesmo Ganhei 10 moedas Certo? Aqui eu tô com quantas moedas? 2.336 moedas Você tem que tá sempre Se inscrevendo nos canais Eu mais me inscrevo do que deixar o like e comentários Que é mais rápido, eu acho mais prático Então o que acontece? Pra de repente você querer É... Então vocês viram como é simples Tá ganhando as moedas Se você quiser também Deixar like aí Só que tão pagando um pouco aqui, ó Deixa um like aqui, ó Certo? Deixa um like Vire e mexe Não é sempre que vem esses anúncios Mas vire e mexe, véi Sai daí Beleza, ó Ganhei a moeda lá Certo? 9 9 coins, né? Que é a moeda virtual daqui Então é, você vai aí sempre dando like Sempre se inscrevendo Mas qual o segredo pra você ganhar bastante inscritos? Pagar bem Tá? Então você vai aqui, trabalha, trabalha, trabalha Eu acredito que se você pagar de 20 a 25 Você obtém um número bem mais rápido de inscritos Se você, sei lá Conseguir colocar 500 inscritos aí Pra você ganhar 500 inscritos Lógico que você vai ter que ganhar bastante moeda Mas dá pra você ganhar Porque é muito Os canais aqui É muita gente que utiliza esse aplicativo Aí você ganha mais rápido É capaz de você ganhar esses 500 aí Em poucas horas Esses 500 inscritos Se inscreve Porque você tá pagando bem Então muita gente se inscreve Porque é muita gente Se você olhar Não tem fim Se você ficar Não vai ter fim Sinceramente Não vai ter fim Você vai ficar aqui O dia inteiro se inscrevendo Ganhando moeda Não vai ter fim Você vai ganhar muita moeda Você tá comprando aí Os seus inscritos Likes, tá? Views aí também Beleza, galera? Aí o que acontece Você ganhou Essas moedas Certo? Os coins daqui Vai tá aqui Meu channel Você vai tá Cadastrando Colocando seus canais aqui Tá clicando no mais aqui Pega lá o link do canal Põe aqui Colar Beleza Vai aparecer seu canal Apareceu seu canal Como o meu aqui Gustavo Gameplay Você põe em Você viu aqui Exchange Clica aqui Beleza É aqui Tem aquela questão Do VIP Você fica ali Sempre Em cima Ali Para você ser Mais fácil De ser No meu caso Aqui Galera Eu não vou pegar Muito Muito inscritos Não Vou pegar aqui 107 Só que é só Para vocês Terem uma ideia Vou pegar 150 Eu vou pagar 12 12 é pouco Tá? Eu vou pagar 12 Que também Não tenho Muita pressa Mas Você tem que pagar Geralmente De 20 a 25 Para você conseguir Bem mais rápido Esses inscritos Tá? Ainda mais Se você não for VIP Eu pago 12 Porque eu sempre Estou ali Estou como VIP Porque eu comprei Umas moedas Você comprou Umas moedas Você se torna VIP Beleza? Vamos lá Ó Certo? Com sucesso Aí você volta Aqui Ó Vamos procurar Eu aqui Certo? Aí eu aqui Ó Tá 150 inscritos Estou pagando 12 Com as Nas moedas E aquela Questão Que eu te falei Você está sempre Pagando Aí Um pouquinho A mais Beleza? Os likes Também É a mesma Coisa Aí você No caso Do inscrito Eu vim Em meu channel Né? No caso Do like Você vem Em meus vídeos Ó Aí você Pega Aqui Ó Esse Like Conforme Você vai Mexendo Nos likes Você pode Pagar E até De Se você quiser Rápido Você pode Pagar 10 coins Aí que você Rapidinho Você obtém Esse saldo De likes Aqui Eu vou pagar Seis Que é mais Com teste Mesmo Clicou Beleza Você vai Ver aqui Em like Aqui Deixa eu ver Aqui Aqui Beleza? Dando as dicas De TV Box Tá? Se você não é inscrito No meu canal Se inscreva Deixa aquele like Aquele comentário Qualquer dúvida E deixa nos comentários A gente vai Tá apoiando Aí Mas É um aplicativo Que você consegue Sim ganhar De 300 A 500 Inscritos Por dia Conforme O esforço Né meu Que tem que se esforçar É um saco Você ficar Aí Se inscrevendo Pra tá ganhando Esses coins Tem que ter tempo Paciência O que eu não tenho Muito Né Mas aí Tô passando Essa dica Tá os vídeos Também Aqui Ó Você faz O mesmo esquema Lá Que você fez Com os vídeos Tá Igual eu fiz Com o like Lá Em vez de pular Que você põe Visualizações Aí É 60 segundos Tá vendo Pra assistir Paga 5 Se assistir 240 segundos Você ganha 50 coins 80 coins É isso Galera Não tem segredo Conforme você vai Mexendo Você vai Desenrolando Galera Beleza Não tem muito Segredo Tem aqui Os comentários Também Beleza Você pode Chegar aqui E Comentar Um Um vídeo Falar Muito bom Legal Parabéns E tal Você vai Tá ganhando Aí 15 coins Como também Você pode É No caso De meus vídeos Tá Aqui é Comentários Pagar Pagar Também Aí Uns Coins Pra O pessoal Tá comentando Aquela Negócio Aquela troca De inscritos Aquela troca De like Troca De comentários Um ajudando O outro Pra tá Crescendo É interessante Que A pessoa Que se inscreve No seu canal Se ela Desinscrever Ela é bloqueada No aplicativo Galera Beleza Já Tô tomando Muito tempo Aí Qualquer dúvida Aí Vocês Deixam nos comentários Aí Que a gente Tá respondendo Aí Mas não tem segredo Eu vou deixar O link Do aplicativo Na descrição Do vídeo Fechou Tamo junto É nóis Aí Vamos que vamos